Tô sentindo seu corpo se distanciando Seu beijo esfriando, amores diluindo em lágrimas E ninguém tem coragem de nada Quando passar do portão, não se esqueça do seu coração Que ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Quando passar o portão, não se esqueça do seu coração Ele vai te avisar a hora certa de você voltar pra mim Hoje eu tô te deixando voar Mas por dentro eu quero te prender Se você resolver não voltar Eu só quero o melhor pra você Hoje eu tô te deixando voar Na certeza que tem outro amor Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar Se acaso ele te machucar O meu número nunca mudou Se acaso ele te machucar George Maté O I keep up Sucesso de obra, cara Segura o abração Onde está meu amor? Essa história parece que ela foi feita pra você Pra mim? Na ponta de uma bodega Lagado daquele jeitão Cadeira amarela, camisa no ombro Cigarro na orelha e copo na mão Não olhe de canto de olho Julgando esse cidadão Quem nunca perdeu o amor e chorou Que me atira o primeiro leão Segura o abração Onde está meu amor?